Nossa que mentira! Fica só escolha você! Só esperar! Galera! Estamos a mais um vídeo Neste jogo Esqueci A gente pode chamar ele Até você lembrar de Cluster Truck Cluster Truck Cluster Truck Com certeza vocês já conhecem É um joguinho que você tem que ir pulando De caminhão em caminhão Até chegar na linha de chegada E galerinha, a gente jogou um pouco Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar até o começo Pra mostrar pra vocês A gente comprou dois poderes Tá? Dois poderes E pai, qual poder você prefere? Eu não gostei desse poder não O dash É, a gente confessa Ou confessar que a gente Não, o dash se eu mirar Ele não, ele Vai ficar mais Eu acho que o double jump é mais eficiente É Muito mais forte Galera, a gente tem duas habilidades Double jump E... 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 Como é mesmo? Como é mesmo? Dash E dash Então vamos lá Vamos lá Essa aqui é a primeira fase A primeira é mó fácil, só ir direto É, a primeira é só pra você entender Como é que é a mecânica do jogo E eu quase caí Next level Galera, a gente só pode equipar um poder Tá? É por isso que eu não consigo dar a dash aqui ó Ai 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 Não consigo Vai lá Double jump Tem que desviar do carro E ele vai lá Double jump Chegou Por enquanto tá fácil Vocês vão ver que sensacional são as outras pistas Bora logo Quero passar... Ai... Meu Deus do céu Bora aqui Não, não, não Vai, Pikachu eu escolho você Você viu que vai morrer? Pica... Ai... Morreu de bobo Vou falar uma coisa Pikachu eu escolho você Meu Deus do céu Pikachu eu escolho você Então vai Pikachu Choque do trovão Pô, eu posso jogar também? Ô pai, e se eu te falar que o carregador não alcança você? Alcança sim Mas não já era... Não... Não, eu que quero jogar Eu... Eu gosto desse jeito Ó... Quero jogar hein Não, é... É meu Deixa eu jogar, Gu Não, eu Eu gosto Eu gosto... Ai... Ai... Não... De cabeça para baixo Vai logo Não vai contar hein Galera, é o meu pai aqui Ai... Se você errar... Galera... Aqui é bom, ó... Aqui é bom, ó... Aqui é bom Aqui é bom Ah, é uma vez de cada vez? Que quanto era que você tava fazendo quando você tava jogando? Ah... É porque eu quero jogar pra sempre E morreu É um de cada vez Passa a fase que eu... Vai, cai... Eu... Vai, pode ir, vai Uma vez de cada Um pouquinho de cada, vai Aqui... Então três pra cada um Vamos pensar nessa possibilidade né Porque... Na teoria é bonito Ô pai, eu... Eu tô escolhendo um Pikachu Quer que eu ponha ele na pokebola? Que Pikachu, meu? É caminhão Tá, pokebola, volta Pronto Ele é o Pikachu Errou Três chances Eu só tenho mais duas Ah, é? Quer que eu use a pokebola do Pikachu do Charmander? Vai, vai Tá bom Eu vou escolher Valtrek Valtrek, eu escolho você Vai dormir Não, Gu Calma Tchau, Valtrek Próxima fase Eu tenho a última chance agora De jogar Vai, explosão Pera Eu tinha só oito Você tem três Cuidado Aita Uma já foi Agora tem duas Ah, eu esqueci que o gatilho... Gatilho o quê? O gatilho da direita corre né? É, da direita Ele dá um pulo maior, ele passa dois Pai, pode passar direto que ele passa dois Uou Uou Nossa, sensacional hein? Você sou até a última, tá? Só pra vir lá É Não posso morrer Próximo Não, pai Se você... Morreu Nossa, ele já tá com a mão estendida já Pra pegar o controle de volta Hum... Aqui? Aqui? Eu vou ter que... Nossa senhora, meu Deus do céu Oh my God Ai, minha cabeça Ih, agora eu tô preso Isso, agora eu quero ver Calma Calma Não, Pikachu! Eu escolho você, sério Eu... Eu nem vi a bandeira De primeira De primeira Eu tenho mais duas Bora, eu tenho mais duas Isso é um roubo da bexiga Essa daqui é de correr Tem caminhão na contramão Os loucos da coberta Pega Double jump Matrix total Minha última chance agora Eu vou ter que correr, pai Não, não faz isso, Pikachu Não faz isso, Pikachu Pikachu, escolhe você Nossa, que mentira Pikachu, escolhe você Só esperar Não, é o que eu tô pensando Eu passei Será que é pro... Não Não, vai mais uma vez É só o que você quer, né? Não Bom, eu acho que é porque a chegada tava aqui Você foi muito pra esquerda Agora eu só venho nesse Pikachu Vamos lá, Pikachu De frente, de frente Nossa, nossa Os caminhões novos E... Pá Agora eu não tinha como errar, né? Essa era a minha última chance Tá bom Então vai Já morreu Tem duas Já tem duas Se você morrer Aí Morreu Nossa, o que aconteceu? Uma 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 Sou mais bom Já Nossa A torcida é tão grande pra você morrer Que, nossa Os botões nem funcionam Pode torcer pra eu morrer Porque eu sou crack, tá? Nem tô torcendo Ah Então Você não tá torcendo nem Não torcendo Você nem tá dando azar Nem torcendo Por que esse caminhão tá querendo subir ali, meu? Olha lá Tá querendo subir Não é aí não, meu filho Olha o outro dormindo Tchau Chegada Pikachu Pokébola Vai Joguei Pikachu Aqui pode Lá não pode Parece que eu venci Não faz Vai lá, gatão Aê Minha última Bora Ah, esse daqui é mó fácil É facinho, olha lá É facinho, ó É só empurra o negócio, pai É só empurra Pronto, passei Eu tava com pressa Eu sou crack, palinho Calma, deixa eu ver quanto dinheiro 18 mil Já dá pra comprar, galera Um novo poder É Habilidade Eu acho Jetpack Não, mas 25 mil, gol É 25 mil Oh my god Mudou os dinheiros Pensei que isso ia ser 15 mil Ah, tá Vai E agora? Qual que tá? Ah, a gente tá nessa Na primeira Só clica na primeira Ah Vai Bom, era esse aqui mesmo? Três Duas chances Quer dizer Meu Deus do céu Berge Quem colocou esse negócio aí? Sonic 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 Ah, vou esperar aqui Ó, assim Fiz igual você Daquela outra vez, hein Sonic Pode me copiar Que você vai morrer Você vai ver que você vai morrer E a última chance Já era Pode usar minha estratégia Isso não funciona Olha lá Fica em cima da cabine E não pega a altura Aí a gente vai ter que ficar aqui no ar, tá? Só pra avisar Fica pronto Tchau Olha o caminhão dormindo ali Não atrapalha ele não Calma Onde eu vou ir? Não Vou pegar você Não Aê, agora é o grupo de três E vencedor Sorte Eu tenho mais duas Yes Ótimo Ah, essa daqui Aquela lá Que você me ajudou Ah, me lembro Dens Tchau, tchau Ai Tchau, tchau Ai Eu consegui Vai ou não vai? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? É, foi ou não foi? Foi ou não foi? Eu tenho que ir pra primeira Galera, eu vou aproveitar que o Gustavo tá ocupado ali Olha como é que ele fala pelo nariz Onde tá o microfone dele, ó? Não dá, pai Não dá Já era Ah Eu vou escolher o Pikachu Não falha O cara tava deitado no... Era a minha última, tá? Há um microfone pra ele ficar mais perto E eu venci duas Foi, né? Ele vai errar Sabia Quase, hein? Eu esqueci de virar Duas, duas vidas Duas vidas pro meu pai aqui Morreu Uma vida Tem que pular Uma vida Pula E errou Carambola Tá vendo que não pode pular direto assim com o gatilho de correr? É Que é ruim Errou de bola Double jump Double jump Boa, moleque Eu sou crack Agora eu vou dormir Isso, vai Vai morrer Olha lá o caminhão querendo voar Oh, meu Deus Que mentira Uhul Caminhão O caminhão fala assim Ó, gente Vai me levando aí que eu vou dormir O caminhão pega e faz assim, ó Aí eu vou lá Obrigado, caminhão Fui Vai lá Eu ainda tenho dois de vida Obrigado, pai Por ter me deixado Olha lá Fiz bobeira Meu Deus, meu Deus Nossa, essa parte é show, hein Aqui é Paco Aqui é só Paco Tá bom, vai Tá bom Aí você exagerou um pouquinho, né Eu só tenho uma vida, tá Tá Acho que você foi muito pra frente Não tinha caminhão pra poder ir Aqui 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 E aqui E ali Última vida Não sei Última vida, né Gustavo é três dias com última vida Não, termina Joga essa pra não atrapalhar Vai lá Não, é sério, vai Pode ir Vou passar todo mundo aqui, ó Agora é minha vez Agora sim é minha vez Agora sim é minha vez Claro Pode Perde 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 Porque você vai bater a cabeça no caminhão Ai, caramba Eu falei Olha lá, que legal Ai, que legal o quê? Nada não, é só pra fingir que eu ia perder Ô, pai, só te falar que você tinha mais uma vida Não, tudo bem Tá Eu acho que a gente tá indo muito afobado Tem que esperar ter caminhão lá na frente Não tem caminhão lá Tá vendo? Tem sim, ó Não tem É só seguir o Pikachu Ah, agora tem Vai lá, Pikachu Ha Yes E parece que eu tenho mais duas vidas Vai lá Só essas últimas duas E a gente encerra o vídeo Ah, essa daqui eu já aprendi, ó Só radical Olha os caminhões loucos da coberta, ó Olha lá Olha os caras Mentira, mentira Eu sou ninjago Ninjago Ai Ai, bateu Doeu até em mim agora Vai Deixa eu amar o Gustavo O Gustavo vai se mexendo A cadeira dele vai indo embora Ainda tinha um double jump? Você viu? Você viu que eu sou crack? Essa fase aqui eu nunca joguei, não Vai bater Quase Quase Caiu Vai cair Eu tô assim, ó Duas vidas Duas vidas Não copie o meu movimento Se você copiar Você perde Perde o quê? Você perde a minha vida Toma, eu deixei pra você passar Que é mais bonito Tá bom Ah, por causa que eu sou bom Tá bom Por causa que eu sou bom Ah, vou ficar parado Ó, ó Olé Bora lá, Pocahoto Ah, já sei Mais um pouquinho aqui Só que se o seu caminhão se envolver em um acidente Aí já era É E a última vida A ideia foi sensacional Não, eu não tenho mais uma vida Quer andar debaixo do caminhão, filho? Ó, se o seu caminhão não se envolver em nenhum acidente Você vai tranquilo Calma Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá Ó lá, linha de chegada Linha de chegada Pulou na Ainda Bom, a gente tem que passar essa fase Para encerrar esse vídeo Senão a gente vai ficar jogando para sempre Tá, eu vou ficar dormindo aqui Opa, como é que tá, Joãozinho? Ótimo, é você olhar para a segunda Agora eu vou ter que usar minha arte ninja Que mentira Pera aí Arte ninja, arte ninja Arte ninja Então é isso aí, galera Nossa, ó a destruição Pou, 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 pou É tiroteio Estão ouvindo aí? É tiroteio Então é o seguinte, galera Se vocês curtirem esse vídeo Deixe seu like aí Se inscreve aí no canal E não se esqueça de acionar o sininho Para receber as notificações Meu Deus do céu Você viu que eu sou ninja? É, foi sorte Não, não foi sorte Eu aprendi o ninja Vai lá Que, galera Esse foi o vídeo Fui 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 Fui